Mais um dia aqui em Juiz de Fora, dessa vez o meu amigo Juarez do Enduro Tira um endureiro hein doutor? É, estou gostando! Estamos aqui no alto da Aroeira, ou Aroeira Evolution Onde o Carlão, que mais uma vez não deu para marcar com ele na Juarez Mas mais uma vez valeu o Carlão a força aí pelas trilhas E é isso, vamos fazer uns rolés aqui O corpo já está castigado dos dias aqui com esses monstros do mountain bike Mas vamos lá, divertir, descer, subir, sei lá até quanto corpo aguentar E aí 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 do meu brother Juarez pelo Rolé, mais uma vez incrível, valeu demais, é só evolução nas trilhas aí, em breve estou de volta de fora, voltando aqui para fazer mais Rolé. Já virou o mesmo do Enduro JF, é isso aí, valeu demais pessoal, deixe um comentário e compartilhe aqui também, até o próximo, valeu! E aí